Música Antes de começar esse vídeo, deixa eu te dar um recado rápido. Se você quer saber mais sobre xamanismo, eu estarei ministrando a jornada da sabedoria ancestral. Serão quatro aulas lindas, 100% online e 100% gratuita. Se você quer garantir a sua vaga, faça a sua inscrição no link que está aqui na descrição desse vídeo. Eu te vejo lá. Música Arroa magnífico, que você esteja muito bem. Eu sou o Vitor Hugo França. Esse é o canal Voz dos Elementos. Voz dos Elementos é uma escola de saberes ancestrais, onde, dentro da nossa energia, eu vou partilhando ensinamentos dos nativos americanos, ensinamentos da filosofia xamânica. E essa energia maravilhosa que eu recebo deles há mais de 30 anos, eu procuro compartilhar com os seus corações. Tanto aqui no YouTube, quanto nos cursos, quanto nos eventos. A gente vai mergulhando sempre nessa energia maravilhosa, nessa energia ancestral e muito sagrada. Bom, sobre o vídeo de hoje, eu quero falar algo assim realmente que faz parte da vida de todo ser humano. Relacionamentos. Exatamente. E tem algo muito importante que eu quero chamar a sua atenção, que eu quero te alertar, para você observar. Relacionamento tóxico. Existe na sua vida, você sente na sua vida, que existe algum relacionamento tóxico na sua vida? Seja uma relação amorosa, ou familiar, ou de amizade, ou de trabalho. Sabe, aquela relação que não acrescenta, aquela que esvazia, aquela que machuca. Pois bem, presta muita atenção, porque isso faz parte da vida de todo ser humano. E muitas vezes, passa despercebido. Porque às vezes a pessoa está tão envolvida, que ela não percebe aquilo que está atuando nos bastidores dela. E às vezes, essa energia, ela se torna algo assim como se fosse uma drenagem energética. Nós vamos começar falando desse vídeo dentro de uma visão xamânica muito importante. Existe uma saudação nativo-americana, que esses queridos irmãos indígenas americanos sempre me ensinaram, que é exatamente o seguinte. Que significa, eu honro todas as minhas relações. Exatamente. Eu honro todas as minhas relações. E aí, nessa saudação, existe um detalhe muito importante. Você está falando só das suas relações externas? Com as pessoas à sua volta? Ou com o meio à sua volta? Não. O Mitaku Eoi Asse, ele, em primeiro lugar, ele está falando da sua relação com você. Da relação que você tem com você. De auto-amor, de auto-respeito, de auto-cuidado. Exatamente. E isso, muitas pessoas esquecem. Muitas pessoas. Eu lido com o público, eu lido com pessoas há muitos anos. Em palestras, em cursos, em vivências. E dentro desse processo, eu observo muito que muitas vezes as pessoas não observam a relação dela com ela mesma. E isso faz total diferença na sua qualidade de vida. Então, vamos lá. Vamos começar a navegar nesse universo. Primeiramente, é importante você observar se você está envolvido em alguma relação saudável ou uma relação tóxica. Porque aí você começa a identificar um ponto crucial para você começar a ter a sua vida deslanchando. Pessoas que fazem bem. Pessoas que nos nutrem energeticamente, espiritualmente, de uma forma motivacional. Mas não é aquela motivação só vazia, não. De ficar te enaltecendo. Não é isso, não. É aquela motivação de ver, muitas vezes, um pequeno detalhe que você não está vendo. Exato. E quando eu falo relação tóxica, gente, presta bem atenção. Muitas vezes, é de uma mãe com filho, ou vice-versa, ou de um pai com filho, ou vice-versa. Eu tenho observado muito sobre isso. E às vezes, as pessoas pensam que fazer coisas para o outro é amor. De fazer coisas e coisas e mais coisas é muito amor. Proporcionalmente falando, pode até ser um carinho, uma prova de um movimento de amor. Mas não é isso que denomina uma relação saudável, de afetividade, de amorosidade. De repente, deixa eu dar um exemplo clássico aqui. Um casal, você tem a sua vida, você tem a sua estrutura, você aplica o mitaku yoyasem, ou seja, você se ama, você se respeita. De repente, veio uma outra pessoa para formar uma relação com você. Veio uma outra pessoa para unir-se a você e você se guine numa relação. Você já tinha você, você já amava você, você já tem a sua estrutura. Aí essa pessoa vem pra somar, concorda? Não pra dividir, no sentido de arrancar de você pedaços da sua alma, tá claro? Ela vem pra somar, alma com alma. E aí, gente, passa-se um tempo, essa pessoa que veio, de alguma forma você sente que não tem mais uma relação, ou a pessoa, ou você, chega a essa conclusão que não dá mais, que não tem mais sentido. Aí o que acontece? Essa pessoa se afasta. E aí, muitas vezes, esse ser aqui, que tava pronto, que tava bem, começa a se desequilibrar. Por quê? Porque essa pessoa se afastou. Como se essa pessoa tivesse levado um pedaço dela embora. E o pior é quando essa aqui decreta, a pessoa foi embora e levou um pedaço de mim. A minha vida já não existe mais. Oi? Peraí, peraí, explica uma coisa. Você tinha você, aí veio ela, aí ela sai, e você passa a não existir mais? Por quê? Sabe o que que é isso? Isso não é amor. Isso é carência. Carência afetiva? Pode ser, mas amor não. Então, presta muita atenção, o seu nível de relação com você, o quanto você se protege de você mesmo, inclusive. Quem dirá de outras pessoas que vêm e entram na sua vida? Esse conjunto de informação até aqui, está fazendo sentido dentro de você? Você passa por isso? Então, vamos continuar aqui, só pra abrir um pouco mais esse leque do nosso raciocínio. Então, pensa bem. Procura observar como você está na sua relação com você e quanto você se entrega na relação com o outro. O quanto você se permite. Sabe? Por exemplo, chega uma pessoa na sua vida e começa a ditar regras. Que você não pode isso, que você não pode aquilo, que você tem que fazer isso, que você tem que fazer aquilo. Mas peraí, 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 peraí. Você já tinha sua vida antes. Você já tinha sua história antes. A pessoa não tem que vir, por exemplo, óbvio, ela pode vir e dar uma ideia, dar uma sugestão, uma proposta. Olha, amor, posso te propor isso? Ok. Agora, de uma hora pra outra, ter um ciúmes doentio, ter um comportamento limitador, isso vale pra você também em relação a outra pessoa. Isso não é uma relação saudável, isso é uma relação tóxica. Isso só tende a piorar. Então, é muito importante, muito importante, um comportamento mágico. Diálogo aberto e muito afetivo. Sabe? Não é pra machucar o outro, não é pra ficar entrando em embate com o outro. Não. É maturidade. Amor, verdadeiramente. Uma outra questão muito importante, eu citei aqui no começo do vídeo, por exemplo, uma relação de uma mãe com um filho. Que muitas vezes serve o filho, faz tudo pelo filho, faz coisa. O filho põe a blusa, tá aqui a comida, né? Olha, tá aqui o remédio e faz isso, me liga e eu te ligo e não sei o que. E às vezes a pessoa pensa que isso é amor. Aí eu pergunto assim, eu como filho, eu recebi muito isso e vejo muito isso na sociedade. Eu estudo muito, adoro estudar o comportamento humano, tá? Cadê aquele beijinho, muitas vezes, no pescoço de uma mãe, aquele cheiro no pé do ouvido, quando o filho menos espera? Aquele abraço de acolhimento, aquele eu te amo, eu te amo. No pé do ouvido, de um pai com um filho, uma mãe com um filho, ou vice-versa. Sabe? Que traz a energia do amor. Sabe? Do nada, do nada, aquilo veio assim, fala, nossa, me pegou desprevenido. Não é só colocar o casaco, a comida, a roupa, a vida, as observações. Não. Tem o olhar. Tem um encanto, um perfume, que eu chamo de perfume sagrado nas relações. O inesperado encantamento. Marcou aí? O inesperado encantamento. Você pode até usar isso a seu favor, hoje, inclusive, nas suas relações. Filho, companheiro, companheira, trabalho, amizade, família, relacionamentos, tóxicos ou saudáveis. Isso passa muito pelo nosso coração. Então, eu quero muito que você se lembre desse mitakuyeo yasem no seu dia a dia. Porque xamanismo, que eu aprendi, que eu recebi, que eu vivenciei, que eu vivo, que eu compartilho, que eu ensino, é para ser usado na nossa vida, no dia a dia. É para ser prático, é para ser profundo e é para ser simples. Então, ensina esse mitakuyeo yasem para a sua família, para os seus filhos, para os seus companheiros e companheiras. Ensina isso para você e você vai ver o nível de qualidade de vida que você passa a ter em relação às pessoas. Sabe por quê? Porque quando aquilo não estiver em ressonância, aquela pessoa, aquela relação, você corta. Você tira. E não é, assim, no sentido de ego, não, tá? Presta bem atenção. Eu estou falando no sentido de respeito a você, inclusive em respeito à pessoa, porque não está na mesma frequência. Se não está na mesma frequência, não tem porquê. Então, começa a sentir a tua relação ou mais, as tuas relações. Por exemplo, quando a gente fala em mitakuyeo yasem, a tua relação, por exemplo, com tudo. Com os animais. Sabe, quando você vê um animal abandonado na rua, te incomoda ou é mais um? Mexe com você. Se você pudesse, se acolhia aquele animal. Quando você vê, por exemplo, a sua relação com a natureza, com as florestas, com o meio ambiente, te incomoda ver a natureza, às vezes, sofrendo na mão do homem? Você tem esse cuidado, esse amor de preservar tudo que está ao seu alcance da natureza? O que se pode? O que está ao seu alcance? Você tem esse cuidado? Como que é a tua relação, sabe, com a vida como um todo? Isso é filosofia xamânica. Uma pessoa que se importa, não só com ela, não só com o umbigo dela, aqui embaixo, ó, umbigo. Não. Porque a gente chama-se, a pessoa que se preocupa só com o umbigo dela, inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal, que fala sobre isso. Ah, depois você assiste aqui. Umbigolândia. É as pessoas que vivem só em função do umbigo dela. Ela mora na umbigolândia. Talvez você conheça alguém. Aí manda um vídeo pra ela. Eu tô falando de relacionamentos saudáveis, amorosos, afetivos, respeitosos. E fica atento. No primeiro sinal que você sentir uma relação tóxica, não vai, assim, burlar, sabe, você. É óbvio. Tenta, observe um pouquinho mais, dá uma chance, mas, ó, observa. Se passou do limite, corta. Pra não virar uma relação abusiva. Em qualquer nível. Lembra. Lembra do Vitor. Lembra do que eu tô te falando. Mi taku eu yasin. Quando uma pessoa chega pra mim, um aluno, e fala, Vitor, eu tive um atrito com uma pessoa, eu tive um não sei o quê, não sei o quê. Como é que tá seu mi taku eu yasin? Os alunos já me conhecem. Aí a pessoa, ai, Vitor, é verdade, Ah, é verdade? O quê? Você saiu do processo evolutivo? Caiu na mesmice humana? Na sociedade caótica? Então volta. Volta pro sagrado. Volta pro seu mi taku eu yasin. E começa a sentir a partir das suas relações. Todas. Todas. Eu quero muito que você me conte aqui se você tem relacionamentos tóxicos na sua vida, relacionamentos saudáveis, se você observa tudo isso. Quero muito que você escreva, eu quero muito sentir as suas palavras. Pode ser? Vamos juntos? Ajo. 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 Legenda Adriana Zanotto